Pai, muito obrigado Senhor, obrigado porque o Senhor tem nos dado saúde e não só a saúde Pai, porque só a saúde não adiantaria, poderíamos ser muito forte, mas o Senhor nos deu talento Pai, talento, cada um tem um talento, dois ou três e é daí que nós trabalhamos e ganhamos o nosso pão, então nós agradecemos Pai, em nome de Jesus, muito obrigado Pai, mas nós precisamos sim Pai, da tua palavra, eu peço que o Senhor tome a direção Pai, nesse púlpito Pai, em nome de Jesus, que as tuas palavras sejam tuas, não minhas, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor ó Pai, nos faça deleitar na tua palavra hoje Pai, deleitar em nome de Jesus Cristo Nazareno, entender a tua palavra Pai, em nome de Jesus, Deus, amém e amém. Glória a Deus. Bom, aqui eu já falei das crianças, então vamos deixar aqui, é, eu quero compartilhar com você, né, diante da dificuldade, o cenário hoje não é bom irmão, amém, ele não é bom, se a gente começar a ler muito, você vê muito na internet, você começa a chorar, né, porque você vê crianças, uma dificuldade grande, né, morrendo, sendo tudo aquilo que você está vendo aí, tem hora que as minhas lágrimas descem, eu não consigo conter, às vezes eu fico firme, eu ouço, mas tem momento, quando eu vejo uma criança, então aí eu já me desmancho, né, não consigo, falei, é muita injustiça, né. Mas, irmão, a gente tem que entender, passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor, ela não vai passar, não tem como, irmão. Então, se a palavra de Deus não vai passar, e a igreja vai ser perseguida, é melhor nós tomamos uma posição, amém, porque ainda não chegou, a igreja já é perseguida, sempre foi perseguida, mas não chegou nesse, nesse, nesse apogeu, né, ou nesse termômetro que Jesus falou que nos últimos tempos vocês seriam perseguidos, está chegando, eu acredito assim que acendeu o fogo da perseguição, já lá, muito lá atrás, mas muito pouco, mas agora a coisa está ficando mais difícil. E aí, sabe o que acontece? Se você avaliar a parte psicológica, às vezes a gente tem medo de faltar alguma coisa no armário, sabendo que tem um vizinho que chega ali, só chegar e pedir, opa, estou sem pão, não tenho como dar pão para minhas crianças, sabe que você pode arrumar uns pãezinhos aí para mim, o vizinho do lado, e aí a gente abre o armário e já fica apavorado porque está acabando tudo, você nem teve numa guerra, irmão, talvez alguns até passou por uma guerra aqui, não sei, né, se tem algum estrangeiro aí, mas você entendeu, você não sabe o que é uma guerra, guerra não tem regras, guerra é guerra, entendeu, não tem regras, mata-se tudo, se faz de tudo. Então, sabe, Deus quer olhar para o teu coração e para o meu, você está preparado, irmão? Essa é a pergunta, você está preparado? Sabe, eu faço uma colocação aqui, até que o pastor Marcelo, né, ele enfatizou, né, a unção, a unção é tremenda, irmão, não tem dúvida, unção é necessária, a unção faz uma pessoa crer que Jesus está vivo e é poderoso, a unção, ela faz, né, o mar vermelho abrir, a unção faz coisas tremendas, faz aquilo que é impossível na estrutura do homem, entendeu? A unção faz isso, mas nós precisamos ser treinado. Não adianta você ter unção e não ser treinado, amém? Você tem que ser treinado, se você não for treinado, você cai, você é destruído. Então, toda aquela unção que você foi e tal, orou e caiu e arrebentou e fez isso e botou o diabo, pisou na cabeça do cão e fez o que tinha que fazer e resgatou outra vida e outra vida, mas tem que ter treinamento, todos nós temos que ter treinamento, amém? Então, parte daqui para frente para entender que você é um guerreiro, uma guerreira de Deus e você precisa, necessita de treinamento, amém? Se você não tiver treinado, você não vai aguentar, irmão. Então, agora imagine um homem, na unção de Deus, um derramar do Espírito treinado, amém? Aí, meu irmão, ninguém segura. Então, coloca na sua mente, coloca no teu coração, eu preciso ser treinado, amém? Fala assim comigo, eu preciso ser treinado por Deus, amém? Declarou isso, glória a Deus. Esse quadro é um quadro muito difícil que nós estamos vivendo e nós conhecemos, como o pastor Marcelo mesmo falou, estamos vivendo um apocalipse, quer dizer, começou a ferver a panela, né? Ainda a água dá até para encolocar a mão lá dentro ainda. Começou a ferver a panela. Jesus, ele falou disso, eu só quero dar uma enfatizada. Ele fala que a segunda vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus, ele fala assim, olha, vai haver falsas doutrinas, estamos vivendo isso, irmão? Responde para mim. Amém? Só fala amém, pelo menos que seja um, falando amém já está bom, já vou entender que todo mundo, né? Fala, falsas doutrinas, tem irmão? Está cheio. Guerras, doenças, perseguições, esfriamento, depois apostasia. Nós estamos vivendo exatamente Mateus capítulo 25. Mas só que, é como eu falei, acendeu o fogo, a panela, nem a panela não esquentou ainda, né? Começou a esquentar a panela, a esquentar a água. Agora eu pergunto, diante daquilo que nós estamos vendo, que é profético, o que está acontecendo ali, em Israel, porque Jesus falou em Mateus, haverá nação contra a nação, não é? Está ali, é profético. Então, se aquilo está acontecendo, e quantas coisas já aconteceram que nós, sendo conhecedores da palavra, sabe que é verdade? Então, aumenta a sua fé. Acredita. Amém? Você pode vencer todas as batalhas. Ainda que você ainda morra, ainda que o diabo te mate, ainda você vence o diabo. Mesmo morto, você vence o diabo. Se você não negar Jesus, entende? Mesmo sendo morto, se você não negar Jesus, você vence o diabo. Entende? Porque, como ele falou, Sr. Marcelo, nós não somos, somos espirituais. Nós não somos desse mundo. Aleluia. Então, nós vamos para o outro mundo. Amém? Então, mesmo na sua morte, não negando Jesus, se precisar, você vence o diabo. Amém? Então, é bom nós buscarmos treinamento. Treinamento. E treinamento é envolvido com a igreja. Treinamento para doar o que você precisa doar, no sentido, aquilo que Deus colocou no teu coração, né? As ofertas, premissas, dízimas. É ensinar as pessoas. É fazer, mover essa locomotiva, que já foi profetizada. Que essa igreja seria uma locomotiva. Amém? Uma arca, mas como uma locomotiva. Glória a Deus, né? Uma arca para agregar muitas pessoas. E locomotiva vai fazer o dobro na metade do tempo. Amém? Unção de Eliseu. Então, é isso que nós precisamos. Então, você precisa treinar. Você precisa ler a palavra e colocar ela em prática. Ler a palavra e treinar. Ler a palavra e treinar. Amém? Imagine que você quisesse entrar, vou dar um exemplo. Você quer entrar no mercado de Bolsa de Valores. É complicado, né? Eu acho que pouco, se tem alguém que sabe lidar com isso aqui, ainda sabe pouco, hein? Porque requer muitas coisas para trabalhar numa rede de Bolsa de Valores. Mas se você tivesse uma pessoa número um na Bolsa de Valores, você gostaria de estudar com ele? Você está desejando entrar nesse mercado. Mas você não entende nada. Você é lego. E aí você encontra uma pessoa que está disponível e diz para você, eu vou te ajudar. Você quer aprender? Trabalhei 50 anos na Bolsa de Valores. Sei tudo sobre a Bolsa de Valores. Sei tudo sobre a internet, né? Tudo que você precisa. O que você falaria para ele? Mas estou nessa. Estou contigo, né? Ô rapaz, nem acredito. Me ajuda aí. Aí você vai ser treinado para ficar rico. E vai ficar, hein? Se você for obediente, for daquele que realmente permanece, realmente tem interesse. Sabe, dá 10 anos, cadê o fulano? Ih, rapaz, ficou milionário. Por que ficou milionário? Lembra aquele rapaz que ia ajudar ele a mexer com... Amém? Você sabe o que eu estou falando. Não estou falando para você fazer isso. Estou falando que isso é o reino de Deus, irmão. Nós estamos sendo treinados por Jesus, através da sua palavra. Para que a gente possa adquirir, permanecer na eternidade. Não tem melhor coisa do que morar com Deus. Não tem melhor coisa do que estar nesse planeta, terra e andar com Deus. Amém? Então, o que eu vou fazer? Eu vou me dedicar ao reino de Deus. Eu vou estudar a palavra. Eu vou congregar. Eu vou buscar, sabe? A botar em prática essa palavra. Porque não tem nada mais precioso do que viver na presença de Deus. E depois morar com Ele na eternidade. Amém? Se você não entender isso, você vai relaxar. Um dos versículos que eu mais gosto na palavra é... Vigia e ora. Ora e vigia. Amém? Aliás, um vigilante já é um guerreiro. Tem que vigiar. Não adianta só orar. Tem que vigiar. Vigiar porque o teu adversário não vai dar moleza. Ele sempre quer fazer com que você volte para trás. Amém? Amanhã é concordância no que eu estou falando. Ele sempre quer. Sempre vai querer você desviado do caminho do Senhor. Sempre vai querer te destruir. Ele odeia você. Se tem alguma coisa que o diabo odeia, sou eu e você. Todos que são filhos. Todos que são ser humano. Ele odeia o ser humano. Porque Deus fez o homem a imagem e semelhança dele. E o diabo já está julgado e condenado. Ele nunca vai alcançar o propósito dele. Mas nós vamos alcançar o propósito de Deus. Porque somos imagem e semelhança de Deus. No que se refere, não na sua imagem física, mas no seu caráter. Ter caráter de Deus. Isso é muito importante. Isso é fundamental. Amém? Então, sabe? O que vamos fazer, né? O que vamos fazer diante... O que vamos fazer diante de um cenário como esse? Que ele é bíblico, profetizado há mais de dois mil anos atrás. E ele é real na nossa vida. Então, o que eu faço, ó Deus? Amém? O que eu vou fazer? Vamos dar uma olhada na palavra. Eclesiastes, capítulo 2. Então, vamos começar por Eclesiastes, capítulo 2. Amém? Eclesiastes, capítulo 2. Vamos ver aqui o homem mais... O que eu poderia dizer? O homem mais poderoso do planeta Terra. Como homem. O homem mais sábio do planeta Terra. O homem que fala aqui mesmo, você vai ver. Ele fala que tudo o que o coração dele desejou, ele não vedou nada. Ele fez tudo o que o coração dele desejou. E a gente sabe que esse homem é Salomão. E olha só o que Salomão fala aqui. Do que ele fez. Como ele viveu. Vê se tem alguém aí no planeta Terra que não quer viver como Salomão viveu, irmão. E ele começa dizendo no capítulo 2, versículo 4. Eu vou ler direto, tá? Fiz para mim obras magníficas. Edifiquei para mim casas. Não uma. Casas. Plantei para mim vinhas. Um monte de vinhas. Fiz para mim hortas e jardins. E plantei neles árvores de toda espécie de fruto. Fiz para mim tanques de águas para regar com eles o bosque que eu tinha revediciam. Em que revediciam as árvores. Adquiri servos e servas. E tive servos nascidos em casa. Também tive grandes possessões de vacas, de ovelhas. Mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim, para mim, prata e ouro. Joias de reis das províncias. Provime de cantores e de cantoras. Das delícias dos filhos dos homens. E em instrumentos musicais e de toda sorte. E engrandeci-me e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim. Em Jerusalém perseverou também comigo a minha sabedoria. Agora está falando da sabedoria. E tudo quanto desejaram os meus olhos. Não os neguei. Nem previ o meu coração de alegrias alguma. Mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho. E esta foi a minha porção. E todo o meu trabalho. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos. Como também para o trabalho que eu trabalhei. E tinha feito. E eis que tudo era vaidade. A aflição de espírito. E que proveito nenhum havia debaixo do sol. Salomão acabou com a gente. Acabou com a nossa carnalidade. É ou não? Salomão acabou com a nossa carnalidade. Ele está dizendo de tudo aquilo. Você conhece alguém assim? Não, não tem. Só tem ele. É só Salomão. E Deus mesmo falou. Homem igual Salomão não existiria. Um homem cheio de sabedoria fez tudo isso. E ele falou. Olha, estou cansado. Não sei nem se valeu a pena. Estou cansado. Por quê? Vaidade. Tudo é vaidade. E a gente, nós como servos de Deus. Nós como criatura. Não criatura. Nós somos filhos de Deus. Não vou dizer nem servo. Porque se nós, Jesus nos comprou com o sangue dele. Eu não sou só servo. Servo é secundário. Eu sou filho do Deus Altíssimo. Amém? Lembra que eu já contei um testemunho aqui. Que um cara endemoniado perguntou para mim. Quem você pensa que é? Me interrogou, né? Eu falei. Eu sou filho do Deus Altíssimo. E ele caiu no chão e o demônio saiu. Não precisou ir repreender. Nem falar no nome de Jesus. Eu nem achei que ia dar resultado isso. Porque teria que falar no nome de Jesus. Não, eu sou filho do Deus Altíssimo. E ele caiu no chão. E eu mesmo falei para mim mesmo. Não é que eu sou mesmo filho do Deus Altíssimo. Eu achava que era soberba eu falar que eu era filho. Aí eu tinha na minha cabeça que era soberba eu falar que eu era filho do Deus Altíssimo. Mas naquele momento o Espírito Santo me tomou e eu fiz isso. Filho do Deus Altíssimo. E ele caiu e ele caiu e eu entendi que eu sou filho. Além de ser servo, eu sou filho de Deus Principal. Amém? Então, o problema, a dificuldade é que a gente sai correndo atrás das vaidades. Eu diria assim, tem coisas que são lícitas. Mas eu diria assim, né? Que nós estamos preocupados com vaidade. Vaidade. Qualquer coisa é vaidade. Salomão teve tudo. E ele conclui que é vaidade. Você sabe o que é vaidade? No dicionário? A vaidade no dicionário é algo sem alicerce. Algo sem sustentação. Não tem sustentação. Não fica de pé. Por que que caiu todos os super-homens que caíram aqui? Porque não tinha alicerce em Cristo. Mas ali, converteram eles ali atrás, não é verdade? Voltaram cheio do Espírito Santo. É exatamente isso. Entende? Então, a gente precisa entender isso. Vaidade. Nós estamos sendo enganados pelo diabo, correndo atrás da vaidade. Dando privilégio para a vaidade. Dando, sabe, todo o teu ser para a vaidade. E vai dizer que não é? Claro que é. Então, como é que nós vamos subsistir? Como que nós vamos vencer uma batalha dessa que está por vir? Como que a gente vai sobressair se nós estamos correndo atrás da vaidade? Como Salomão falou, não tem homem igual a esse. Salomão falou, olha, não falaram nem, nem, nem a metade do que você era de sabedoria. Ela declara isso na palavra. E Salomão chega e fala assim, vai idade. Vou morrer? Vai ficar para outro. Deu para você entender? Quando eu falo nesse nível, não é que você não tem que deixar herança. A Bíblia fala que o homem bom deixa herança. Mas tem gente ganhando muito. Atropelando muita gente. Essas guerras é para ganhar dinheiro. Não é? Arrebentando. Não querem saber como ele vai ganhar. Ele quer ganhar. Entendeu como é que é? Então, vaidade. Morre. Nem para ele fica. Nós temos as nossas necessidades. E nós devemos focar as nossas necessidades. E aquilo, e Deus abençoa, Deus abençoa. Deus pode tornar um homem rico? Ah, se você não for orgulhoso. Se Deus for avarento. Eu creio até que você, como servo de Deus, você vai ser um homem rico. Porque você vai pegar parte da sua riqueza e investir no reino de Deus. Agora, Deus não vai te dar riqueza sabendo que você não vai investir no reino de Deus. E vai perder a sua alma. Você acha que Ele vai fazer isso? Por acaso, seu Deus é bobo? Claro que não. Ele é criador de todas as coisas. Ele conhece o teu coração. Ele sabe o que você está pensando agora. Ele sabe o que você está sentindo agora. Ele sabe o que vai sair da sua boca logo depois que você sair daqui. O que Deus não sabe da sua vida, meu irmão. Tudo. Está na hora de aprender a ser treinado. Está na hora de treinar um pouco mais. Amém? Glória a Deus. Então, Salomão falou isso. Ele termina, né? E aí ele termina, né? Vaidade e tudo aflição. Não tinha feito, eis que era vaidade e aflição de espírito. Só perturbação. O próprio Salomão fala que debaixo desse sol é muito difícil de viver, irmão. Se para Salomão foi difícil, imagina para nós. Olha o que esse homem adquiriu. Olha a vida desse homem, né? Essa vida cotidiana. O cara tinha tudo. E ele disse assim que, ah, como é difícil viver debaixo desse sol. Por quê? Porque é o que ele está falando, né? Ele está falando assim que é aflição de espírito. A gente sai, né? Atrás da vaidade e fica numa situação atribulada. A melhor lugar para nós é a presença de Deus. Não tem jeito, irmão. Não adianta você querer ficar mais feliz se você tivesse mais isso ou mais aquilo. Você precisa de Deus. Você precisa de intimidade com Deus. Você precisa viver como filho de Deus. Você precisa, e eu também, quando falo você, eu estou falando de mim também, amém? Precisamos viver como filho de Deus. É o que Deus espera, amém? Deus sempre está preparado para nos agraciar, né? Amém? Aí Salomão, ele vai, vamos aí mesmo em Eclesiastes. Eu senti que, eu creio que, sem dúvida, foi Deus que... Eu tenho focado um pouco isso daí. Essa palavra. Aí ele fala assim, ó. Capítulo 12, versículo 8, ele fala, Vaidade, de vaidade, diz o pregador. Tudo é vaidade. E ele começa, E quanto mais sábio foi o pregador, Tanto mais sabedoria ao povo ensinou. E tentou, e atentou, e esquadrinhou, e opôs muitos provérbios, e compôs muitos provérbios. Então, ele está falando assim, de uma sabedoria. A sabedoria de Salomão não é de homens. A sabedoria de Salomão é a sabedoria de Deus, Que o Espírito Santo tem nos dado, a igreja, a noiva. Amém? É a sabedoria de Deus. E ele, quanto mais ele se aplicou, quanto mais ele se dedicou, quanto mais ele buscou a revelação de Deus, Mais cheio de sabedoria ficou esse homem. E aí ele pôde ensinar mais ainda o povo. Que você seja um desses, cheio de sabedoria, Ensinando as pessoas a buscar a presença do Altíssimo. Amém? Foi isso que Salomão, aqui ele está falando. Ele fala, e continua, ele fala assim, procurou o pregador, versículo 10, né? Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito e a retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões, é como pregos bem fixado, pelos mestres da congregações, Que nos foram dadas pelo único pastor. Está vendo? Por isso que eu falo que é a sabedoria de Deus. Qual é o único pastor? A quem você serve? Jesus de Nazaré, o Galileu. Amém? Então, ele está falando da sabedoria de Deus. Então, ele está falando que não tem como. Nós precisamos dessa sabedoria, não só para nós orarmos e vigiarmos. Eu diria vigiarmos. Nós precisamos dessa sabedoria não só para orar, Não só para vigiar, mas também para ensinar. Você pega uma pessoa, quantas pessoas, elas estão atrás de uma resposta. Pessoas que estão atrás, sabe, de resolver as questões dela. E só você, a igreja, a noiva, amém? Que pode fazer isso. Por isso nós precisamos, o quê? Essa sabedoria de Deus, ela é eterna. Ela não é a vaidade, ela tem sustentação. E a gente está com o livro aí, vamos comer um churrasco, depois a gente lê a Bíblia. Está mais preocupado com o churrasco do que com a Bíblia. Rapaz, vai isso, a Bíblia depende da sua vida, a sua vida depende da Bíblia. Meu Deus, a sua vida, ela precisa, sabe, sua vida precisa da Bíblia, precisa ter entendimento, precisa ter sabedoria de Deus. Que Salomão tinha tudo, mas ele tinha mais do que tudo, ele tinha sabedoria de Deus. E ele mesmo pôde afirmar, ó, isso aí, nem liga para isso aí não. Se vier, amém, se não vier, amém. Fica com a sabedoria de Deus. Amém? Ele começa a falar. As palavras, ele fala assim, doze. E demais disso, meus filhos, meu, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado. O muito estudar enfado é da carne. Sabe, é uma das coisas que a gente talvez, né, não adianta você pegar a Bíblia, eu vou dizer, porque ele está falando das coisas espirituais, mas também ele está falando de livros que se escrevem, a pessoa se inspira em escrever livros, que também é vaidade, esses livros. Ele conta uma história de que ele viveu, mas isso nós contamos uma história de que Jesus viveu, e de que nós vivemos com Jesus. É diferente, né, contar um testemunho. Então, ele está dizendo, assim, que isso daí, deixa eu pegar aqui, se eu não foge, às vezes, da minha memória, eu tenho que ficar perto aqui mesmo, né, agora não dá para ficar mais longe. Ele fala, demais, então ele fala, limite de escrever livros, e muito estudar, né, é enfado na carne. Sabe onde eu coloco esse versículo? Eu penso, eu, pela sabedoria que Deus tem me dado, aquilo que ele falou para Josué. Josué, eu vou te dar uma dica, Josué, para você ser o melhor na bolsa de valores, né, espirituais. Eu vou te dar uma dica, ó, medita nesse livro, de dia e de noite. Amém? E não se desie nem para a direita, nem para a esquerda. Então, prosperar a tua vida espiritual. Olha só, Deus falou isso lá naquela época, e nós trazendo agora com uma tecnologia tão avançada, para fazer uma comparação, não é verdade? Com as bolsas de valores. Medita. Medita de dia e de noite. Meu irmão, você não vai aprender nada, se você não meditar. Lê. Todo mundo sabe ler. Até aquele que não sabe ler muito direito, ele lê. Mas ele não está mandando ler, ele está mandando meditar na palavra. Meditar na palavra é... Que madeira é essa? É... Que lugar que encontra essa madeira? Essa madeira, qual a durabilidade dela? Opa, eu estou meditando. Qual é a melhor tinta para pintar ela? Aonde que é melhor a colocação dela? Na parede, no piso, na fachada da casa? Isso é meditar. Amém? É como um arquiteto. Ele vai preparando tudo aquilo que é certinho, que foi projetado. Então, sabe, só ler a Bíblia, não resolve. Aprenda. Você quer ser treinado? Então, começa a meditar na palavra. Faz pergunta. Eu creio que cada um aqui tem amizade com outro irmão. cristão, pode ser até de outra igreja, não tem problema se você tem. Tem um pastor que você tem um pouco de intimidade. Você tem uma... Faz pergunta. O melhor aluno do colégio é aquele que faz pergunta. Professora, não entendi. Aí todo mundo tira sarro daquele aluno, não é assim? Aí ele fala, mas a senhora pode me ensinar? E ele vai, e toda vez ele é zombado, toda vez. Mas quando chega no dia da prova, ele é o que tem a melhor nota. Por quê? Porque ele pergunta. Se você não tiver ninguém para perguntar, pergunta para Deus. O que que Deus, o que que o Senhor está falando aqui, Deus? Eu não entendi o que o Senhor está falando. O Senhor falou para Josué, medita de dia e de noite. Eu estou meditando na Tua Palavra. O que que o Senhor quer que eu faça com essa Palavra? O que que essa Palavra está querendo atingir meu coração? Mas em que área da minha vida? O que que eu preciso fazer? Me dá a revelação. Aquele que não tem sabedoria, peça para Deus e Ele não te negará. Amém? E se você tiver alguém íntimo, olha, eu vi aqui. E Jesus falou assim, que os meus próprios familiares serão os meus inimigos. Ó, pirei. Agora já tem que procurar um, né? Eu acho que não estou entendendo mais nada. Vou até fechar a Bíblia. Vou até fechar a Bíblia. Não quero mais ler a Bíblia. Calma, vamos explicar para você. Aí, né? Amém? Ele está falando do adversário que estaria dentro da sua família, às vezes, né? E eles, o diabo ia usar a sua família contra você mesmo. Então, eles vão usar como adversário seu. Aí é uma questão de meditar. Mas quem vai ler pela primeira vez, ele fecha a Bíblia e não volta mais. Se abrir os profetas, então, aí que não volta mais. Entende? Porque o profeta começa a falar do que vai acontecer para Israel hoje, para acontecer amanhã. E depois, daqui a pouco, ele sai e vai para Apocalipse. Daqui a pouco, ele está lá na glória do Senhor. Aí você fala, não estou entendendo. E no mesmo versículo, ele coloca tudo isso. Aí você fala, mas do que ele está falando? O que ele está querendo ensinar? Ele começou a falar aqui, agora, na questão lá da Síria. Quando ele profetizou, o profeta, a respeito de que iria acontecer. E depois ele fala que já aconteceu no mesmo versículo. E depois ele fala do Messias que veio. E depois ele fala da grande tribulação. E depois ele fala da salvação eterna. É louco esse negócio. Não dá para entender. Só tem um jeito de entender. Josué, medita de dia e de noite nessa palavra. Amém? É o treinamento seu, né? Na palavra. Para depois você puxar a espada e lutar com toda a força que você tem. Amém? E Salomão, ele fala então, ele continua dizendo assim. De tudo que se dê em ouvido, fim é este. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto. Quer seja bom, quer seja ruim, mal. Então, irmão, olha, presta atenção. Olha, é o homem que teve toda a regalia que você possa imaginar no planeta Terra. É ele que está dizendo essa palavra. Dizendo, olha, cheguei à conclusão. Tudo que tens ouvido, né? E o fim é esse. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque é dever seu. É obrigação sua guardar os... Não é mesmo se você quer. Ah, eu acho, eu não quero guardar esse mandamento. Isso aqui eu não gosto. Aquele ali eu gosto, porque aquilo ali me faz bem. Eu quero aquele lá, que aquele lá é melhor. Isso aqui eu não quero. Teme a Deus. Temer a Deus não é ter medo de Deus, não, irmão. Mas o apóstolo Paulo faz uma colocação assim. Temor e tremor. Que temor é uma coisa. Mas ali ele fala do tremor. É o juízo. Imagina você diante de Deus na hora do juízo. É brincadeira. Entende? Então, ele falou, teme a Deus. Temer a Deus é respeitar. Respeitar. Sabe, você vai tendo uma oportunidade de usurpar uma família e aí você vai respeitar essa família porque você tem uma postura. Digo até que até homem comum faz isso às vezes. E mulheres. Mas nós estamos falando do padrão de Deus. É esse padrão que Deus está nos treinando para depois viver completo lá no céu. Entende? Então, é um dever meu. Eu tenho que temer a Deus. Temer é respeitar a Deus. Ter respeito por Deus. Hoje o mundo está perdido porque os filhos não respeitam mais os pais. Até bate nos pais e mata os pais. Então, é temor de Deus. Teme a Deus. Ele chegou à conclusão. Fiz tudo o que eu queria. Cheguei à única conclusão. Olha, teme a Deus. Anda no caminho de Deus. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele termina dizendo, né? Que isso é um dever. É uma obrigação de todos os homens. Você é obrigado a... É obrigado, eu digo nesse sentido. Ou você é obrigado para continuar a sua vida espiritual. Não tem moleza, não. Deus é objetivo no que Ele fala. Sabe? É como a lei. O juiz vai te dar uma determinação. Você vai ficar fora da cadeia. Tudo bem. Mas, bota a tonalizeira e você não sai na rua. E não obedece só para você ver só o que vai acontecer. Né? Aqui é a mesma coisa. Né? Está aqui o dever seu. O dever da igreja. O dever da noiva. É obedecer a palavra de Deus. É ter temor de Deus. Aí sim, você vai prosperar. E não põe logo em seguida já a prosperidade financeira. Ele fala, esquece isso. Isso se Deus... Ele fala, se o temor do Senhor... Se você se servir o Senhor, né? Ele fala, as outras coisas serão acrescentadas. Pratique a justiça de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Então, isso daí ele está falando que vai ser acrescentado. Não precisa nem pedir. Não. Não precisa nem pedir para Deus. Quer pedir, pede. Mas nem precisa. Se você estiver praticando a justiça de Deus, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E as outras coisas serão acrescentadas. Nem precisa pedir. Mas se quiser pedir, pede. Ó Deus, ó, lembra de mim. Lembra? E se você tiver mesmo injustiça, Ele vai te fazer prosperar na área financeira. Mas o mais importante é a obediência. Porque a obediência não só vai nos fazer prosperar aqui nessa terra, como nos vai dar o direito de entrada no céu. É triunfal isso. Isso é glorioso. Entrar num lugar onde não tem fome, não tem morte, não tem enfermidade. Nem o sol eu não preciso mais. Ó sol, dá licença. Sai de, né? Sai daí. Agora que o meu sol é o próprio senhor dos exércitos. Amém? É um negócio glorioso. Não dá nem para pensar. Não sei nem como é que vai ser. Mas que vai ser glorioso vai, irmão. Você tem que ter fé. Você tem que crer. Amém? Foi isso que Salomão então falou, né? Então, vamos ver aqui, olha. Quando ele fala vaidade, tudo vaidade. Vamos dar uma olhada. Em 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3. Amém? Vamos ver essa questão, né? Do alicerce. Que ele está falando. É, que nós estamos aqui, né? Entendendo. Que o único alicerce que nós temos é Cristo. E fala, porque nós somos, olha, o capítulo 3, versículo 9. Fala assim, ó. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Olha, aí já deixa a gente já, né? Assim, né? Com uma unção. Já traz uma unção isso para nós, não traz? Traz uma unção. Traz uma alegria. Traz um conforto na nossa alma, né? De que Paulo, ele pelo Espírito Santo, ele afirma isso. Porque somos cooperadores. Cooperadores, né? É, porque somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Quer dizer, casa de Deus. Quer dizer, casa de Deus. Lembra? Era tudo o que Deus fez todo o tempo. No Velho Testamento, Deus foi mostrando, ele foi se manifestando, ele foi fazendo coisas. Para dar a entender a nós que o que ele mais desejava era morar dentro de você. E hoje, isso já foi realizado. Amém? Isso já foi realizado. No Velho Testamento, eu não sei, eu não vou afirmar. Mas também que diferença vai fazer? Ah, aqueles homens que Deus escolhia, como os sacerdotes, os reis, eles... O Espírito Santo permanecia deles ou não? Essa é uma pergunta. E eu não tenho resposta para você. Não vou falar o que eu não sei. Agora, uma coisa eu sei. Só eles tinham. Se eles ainda que tivessem o Espírito Santo permanente neles, só eles tinham. O povo não tinha. Entende? O povo não tinha. Então, o que que acontece? Nós já temos. Você é filho do Deus Altíssimo. E você é a casa de Deus. É brincadeira. É pouco ainda. Imagine a inveja que o diabo tem de você. Dá para você entender? A inveja que o diabo tem da sua família. Se ele pudesse devorar você agora, agora, aqui mesmo dentro da igreja, ele faria isso. Mas não vai devorar, por quê? Porque é filho e é morada de Deus. O capeta mora em pessoas. Ué? E Deus não pode morar em nós? Não só pode como já está morando em nós. Entende? Mas nós precisamos o quê? Parar de ficar preocupado com as vaidades. Sabe? O mais importante é o reino de Deus. Você tem que dar privilégio, prioridade para o reino de Deus. É isso que eu quero. Não estou dizendo que você vai largar tudo e você vai virar agora. Vai lá sentar numa pedra e ficar olhando para o céu até morrer. Não é isso que eu estou dizendo, irmão. Você vai continuar a sua vida tranquilo, sossegado, fazendo o que tem que fazer. Praticando a justiça de Deus no seu trabalho, lá na sua casa, lá na rua, onde você estiver, dentro da igreja. Você vai fazer tudo isso. Amém? Mas, qual é a tua prioridade? Se alguém perguntasse para você, qual é a tua prioridade? Jesus. A palavra de Jesus é a minha prioridade. Aí, quando que você prova que a palavra de Deus é prioridade mesmo na sua vida? Quando? Quando você prova que a palavra de Deus é prioridade na sua vida? Quando você diz não para o pecado. Está dando prioridade para Deus. O pecado bate na tua porta, compete a ti a dominá-lo. Porque a dificuldade nossa é assim. Nós temos mais problema com a nossa carne do que com o diabo. Mas o diabo está associado. O diabo fez uma associação. Satanás e carne limitada. Você entenderam? É, satanás e carne limitada, né? .com.br É assim, ele trabalha. É uma realidade. Né? Então, o que que a gente tem que fazer? Nós precisamos estar ali, ó. Treinado na palavra. Quando o pecado bater na tua porta, aí você vai, olha para você mesmo. E agora, o que que eu faço? Agora? Quero ver se você é fiel. Agora? Quero ver se você obedece. Agora? Agora prova. Certo? Sempre Deus provou o homem. Desde o Jardim do Éden. Você pode perguntar, por que que Deus colocou o capeta no jardim? Estava tão bom. Planeta Terra maravilhoso, tudo tranquilo, pouca gente. Estamos sossegados, estamos vivendo uma vida na roça. Que legal, até, né? É vegetal, não precisa comer animal, não precisa nada. Que coisa maravilhosa. Mas, mas por que que Deus coloca o capeta aí? Não precisava do capeta. Podia chegar e mandar ele embora. Não é verdade? Não deixar nem entrar. Por que deixou entrar? Porque Deus provou, homem. Quem que ia provar você? Se você fosse Adão. E se você fosse uma Eva. Quem que ia provar você? Quem que ia cutucar você? Quem que ia provocar você? Quem que ia tentar você? Deus? Deus não atenta ninguém, diz a palavra em Tiago. E nem, Deus não atenta ninguém, ninguém pode atentar a Deus. Então, Deus precisava provar o homem. Por que provar o homem? Porque Deus colocou livre-arbítrio em você. Para que você pudesse decidir por Deus, por amor. É como eu decidi, como eu acabei de falar. Elias pegou, deu o melhor que ele tinha. Dá o melhor que você... Está por amor. Tudo que você fizer para Deus, faz por amor. Não adianta fazer por obrigação. Entende? Deus espera que você... Ele olha para você e fala... Amei. Porque eu estou vendo no coração dele que ele está alegre em fazer o que ele está fazendo. É por amor, irmão. Por amor à obra de Deus. Por amor às vidas que vão ser resgatadas através dessas finanças. Você está entendendo? Então, a gente tem que entender. Não tem como. Deus prova o homem. Sempre provou o homem. Por isso ele fala... O pecado está na tua porta. Compete a ti a dominá-lo. O pecado nunca vai deixar de bater na tua porta, irmão. O pecado todos os dias bate na tua porta. Compete a ti a ter domínio. Como é que você vai ter domínio se você nem conhece a palavra? Como é que você vai ter domínio se você não medita na palavra? Como é que você vai ter domínio se você não é treinado? Tem que ser treinado. Amém? Porque toda hora ele vai bater na sua porta. Com a própria já puxa a espada. Você vai ficar tão afiado que quando ele chegar na sua porta você já está... Já está com a espada na mão. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do meu Deus. Não atentará o meu Deus. Só Deus servirá. Só Ele se encurvará. Epa! Jesus não desobanhou a espada, não. Ele já estava com a espada desembanhada, meu irmão. Por quê? Porque Ele sabe o que é o reino de Deus. Que é o mais importante. Estava preparado. Então, se você não estiver preparado, aí o diabo vai chegar. Oh, moça, tudo bem? Bom dia, boa tarde. Mas você está lindona hoje, né? Que tal você fazer isso hoje? Aproveitar o dia que está maravilhoso. E aí já vai arrastar você para onde não deve arrastar. O homem também. É a mesma coisa. Ah, você mesmo está... É, você está necessitado. Você está numa dificuldade grande, rapaz, né? Então, vamos fazer o seguinte, né? Que tal um dinheiro mais fácil para você pegar, né? É, então... Entendeu? Ele vai jogar argumento. O pecado está na tua porta. Você não vai destruir o pecado. Eu vi um pastor falando, americano. Ele falava assim... Você não pode dar um tiro numa ideia, pá, e matá-la. É verdade? Vou dar um tiro na ideia e tem que matar o cara, né? É verdade? Não posso matar o cara. Você não pode matar uma ideia. Mas você pode dar uma ideia melhor. A de Jesus. Amém? Você pode pensar numa ideia melhor. Não, isso eu não vou fazer. Porque Jesus não permite. Eu vou fazer o que Jesus manda. Então, não dá. As ideias estão aí. E o diabo trabalhou desde o começo o quê? Nas ideias. Trabalhou na ideia da mulher. E a mulher trabalhou na ideia do homem. A influência é complicada, irmão. Amém? Então, o que a gente tem que ver? Por isso que a Bíblia fala, a mulher sábia é dificular. A tola destrói. E o homem tem que amar a esposa, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Pesou mais ainda. Se para as mulheres é difícil ser submissa, pesado diante de Deus, o homem que vai prestar conta com a mulher. Da mulher. Entendeu? Então, sabe? É isso que nós precisamos entender. Nós precisamos ser treinados. Senão não tem jeito. Amém? Treinamento. Você não pegaria, se você fosse capitão de um exército, você pegaria os que estão chegando agora, com a chupeta na boca? Não. Você vai ter que treinar eles. Vai ter que treinar, porque se não treinar, até o Hamas lá está levando vantagem, porque os israelitas são todos novinhos, choravam porque tinham que pagar. E eles têm 500 quilômetros de túnel em Palestina, para você ter uma ideia, mais do que o metrô em São Paulo. tudo escondido lá. Tudo escondido lá. Então, sabe? Vai pegar de surpresa. Então, se não tiver treinamento, vai morrer muito. Eles são 40 mil. E Israel tem 360 mil. Entende? Então, se não tiver preparado, difícil, irmão. A China está ensinando as crianças, você já viu aí, a China está ensinando as crianças a guerra. Só que mostra só para a defesa, sabe? Aprender a se defender. Se alguém vai aprender a se defender, por quê? Porque vai ter guerra. É como nós estamos aprendendo a nos defender, porque tem guerra todo dia. O pecado jaz na tua porta, compete a ti, dominá-la. Amém? Glória a Deus. E aí ele fala assim, porque somos cooperadores de Deus. Versículo 9. Sois lavoura de Deus, edifício de Deus, casa de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, Paulo está falando, pois eu, como sabe o arquiteto, o fundamento. E outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Lembra? A diferença da vaidade, vaidade não tem alicerce. Aí Jesus conta uma parábola, lembra? O cara foi, o homem foi, construiu a sua casa na rocha. Não é verdade? Veio o temporal e derrubou, não derrubou aquela casa, porque ela estava no alicerce, ela estava na rocha, lá na pedra da esquina. Né? E a outra foi feita na areia. Vaidade. Vaidade é como se você estivesse, sabe, se você estiver vivendo na vaidade, é que você está construindo a sua vida fora da rocha. Então, você tem que dar prioridade em construir a sua vida na rocha. Amém? Você tem que jogar, pega essa prioridade, você tem que trocar ela de posição. Não é mais a sua vida. Cristo fala, né, Paulo fala, não sou eu mais que vivo. Cristo vive em mim. Amém? Não tem como. Então, nós temos que chegar a esse nível espiritual, aonde a gente pode não só falar de que Cristo vive em mim, mas falar e fazer que Cristo, fazer aquilo que Cristo faria. Para que as pessoas não precisem perguntar, ó, veja que Jesus está na sua vida mesmo, rapaz. Moça, estou observando você e vejo que Jesus está na sua vida mesmo, né? É, porque eu não vivo mais, quem vive é Cristo em mim. A gente precisa aprender isso. Por quê? Porque os dias são difíceis. Eu vou terminar, mas só dá um tempo aí, o louvor, que eu já, eu estou tentando fazer o horário normal, eu queria que você abrisse a palavra também em provérbio, 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 nós estávamos emclesiastes, né? Provérbio 8, provérbio 8. Deus nos deu o melhor, nos deu Jesus, que é o verbo, palavra. E provérbio 8, versículo 22 a 36, fala assim, O Senhor me possui, o Senhor me possuiu no princípio do seu caminho e antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismo fui gerada, antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, eu fui gerada. Sabedoria. Antes, né? Ainda que ele não tinha feito a terra, nem os campos, versículo 26, nem sequer o princípio do pó do mundo, quando ele preparava os céus, aí estava eu, quando compassava ao redor da face do abismo, quando afirmava as nuvens em cima, quando fortilificava as fontes dos abismos, quando punha ao mar os seus termos, é até aqui que você vai, para que as águas não ultrapassassem o seu mando, quando punha o fundamento da terra, amém? E ele continua. Então eu estava com ele, e era seu aluno. Complicado de entender isso, né? Ele está falando da sabedoria, né? Fazendo uma colocação, a sabedoria para dizer, ele é o dono da sabedoria. Amém? Deus é o dono da sabedoria, né? E ele fala assim, e era cada dia as suas delícias, fogando perante ele e todo o seu tempo, fogando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filho, filhos, ouve-me, porque bem-aventurados serão os que guardam os meus caminhos. Irmãos, sabe o que é bem-aventurado? Talvez você não saiba nem essa palavra, bem-aventurado, há o significado, o cerne dessa palavra. A gente tem muito dessa palavra na Bíblia, não tem? Bem-aventurado é feliz. Muito feliz. Lá em Borba, teve um lugar que o pessoal pediu, né? Ah, o que você quer? Ah, eu queria felicidade. Não foi isso? Foi em Borba, foi isso. Queria felicidade. E o senhor? Felicidade. E você, garotinho? Felicidade. Tão feliz. Bem-aventurado? Ele fala aqui, né? Agora, pois, ouve-me, e bem-aventurados serão os que guardam os meus caminhos. Ouve a correção, não rejeites, e sede sábio. Bem-aventurado o homem que me dá ouvido, levando as minhas portas cada dia, né? Esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me achar, achará vida e alcançará favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma, violentará a sua própria alma. Todos os que me aborrecem, amam a morte. Todos os que aborrecem. Quer dizer, vivem uma vida aborrecendo a Deus, fazendo só coisa errada. Nós não fomos chamados para isso. Nós não fomos chamados para esse tipo de conduta. Amém? E entendendo que eu sempre falo e torno a dizer de novo, né? Isso está ardendo o meu coração sempre. Deus falou, Deus, Ele formou a sabedoria. Então, Ele que sabe o ponto de interrogação, as vírgulas, os dois pontos, Ele sabe, não sabe? Ele sabe. Ele sabe escrever. Se Ele for escrever, Ele sabe escrever, porque foi Ele que fez essa ciência. Essa sabedoria é dEle, né? E aí Ele fala ali para Adão. Adão, é o seguinte, ó. Vem cá. Você pode comer de todas as árvores, todas as frutas, aí você pode comer, Adão. Beleza? Mas aquela lá, você não pode comer. Porque o dia que você comer, você vai conhecer o bem e o mal. Como assim? Deus errou no português, irmão? Porque no nosso entendimento, é que eles conheciam só o bem. Eles só conheciam o bem. Então, no nosso entendimento, Deus errou aí no verbo, errou na vírgula. Não é verdade? Não, Ele falou, você vai conhecer, Deus teria que falar, eu penso que se fosse levar para português, né? Para a gramática. Então, olha, não coma daquele fruto, porque o dia que você comer, você vai morrer. Você vai conhecer o mal. Porque o bem Ele já conhecia. Por que Deus faz essa colocação? E deixa a gente meio doido, né? Para a gente entender o que é isso daí. Porque o padrão de Deus é outro, irmão. O padrão de Deus é acima do bem. Tem muita gente boazinha por aí, vivendo aí boazinha. Sabe? Família boazinha. Tudo certinho. Tudo bacaninha. Sabe? Faz o melhor possível e tal. Papá, está vivendo num padrão do bem. Então, o homem vai viver no padrão do bem e no padrão do mal. Agora, você está vivendo no meu padrão. Você não está entendendo. Você está vivendo no meu padrão. Você não pode sair do meu padrão, Adão. Se você sair do meu padrão, você vai viver lá. Uma hora você faz uma coisa boa. Outra hora você faz uma coisa ruim. Uma hora uma coisa ruim. Outra hora uma coisa boa. Você não pode sair do meu padrão. Você tem que estar dentro do meu padrão. E o meu padrão é o seguinte. Se o teu inimigo tiver fome, dá para ele o que comer. Cabe isso na sua cabeça? Eu, da comida para o meu inimigo, já tentou me matar três, quatro vezes? Esse é padrão de Deus. Se alguém te andar, convidar para andar uma milha, anda duas. Padrão de Deus. Se alguém te roubar a capa da túnica, padrão de Deus. E Jesus colocou você no padrão de Deus. E eu também. Então, viva o padrão de Deus. Não é o certo ou o errado. É o que Deus quer. Porque tem muitas coisas que a gente até se confunde no meio do caminho como servo de Deus. Ah, eu acho que isso aí não é certo não, né? Irmão, obedece a palavra. Você não tem que saber se é certo ou se não é certo. Obedece a palavra. Jó ficou em todo aquele tempo, aquela luta lá. Todo mundo condenou Jó, a mulher, os três amigos dele. Ele mesmo começou a resmungar, falar um monte de coisa para Deus, questionando a Deus. E Deus depois multiplicou a vida dele. Deu em dobro. Deu 20 filhos para ele. Não foi? Ninguém responde aí? Responde para mim. Foi 20 filhos? 20 filhos. Ah, mas aqueles 10 já tinham morrido. Não, morreu, mas estava com o Senhor. Então, depois ele deu mais 10, então são 20. Amém? Aqueles que morreram já estavam com Deus. Estavam vivos, tranquilos, descansando com Deus. Agora ele tem mais 10. Então, ele teve 20 filhos. Multiplicou tudo. Abençoou. Ainda fez os amigos dele ir lá. Falou, vai lá porque é uma oração sua de vocês não aceito. Só aceito se for de Jó. Foi lá, ó Jó. Deus mandou vir aqui para você orar por nós. Senão estamos lascados. Aí orou, né? E Deus não deu nenhuma resposta para ele. Ele fez um monte de perguntas para Deus. Você vê como é que Deus? Deus não perde tempo. Você está perdendo tempo. Vamos, vamos, vamos trabalhar. Vamos, vamos fazer o que tem que ser feito. Vamos, vamos obedecer. Entendeu? Nem a resposta não deu para ele. Claro que a resposta foi o quê? Abençoou ele. Amém? Creio que essa foi a resposta. Mas de palavra não deu nada de resposta para ele. Eu fiz isso, sabe por quê, Jó? Porque eu queria provar você. Eu queria deixar isso escrito na Bíblia. Porque ainda vai, muitas vezes, muitas pessoas vão se converter daqui a dois mil anos. Entendeu? E aí então, eu ia deixar você como exemplo. Não deu explicação nenhuma. Podia dar. Não é verdade? Mas não deu. Então, irmão. Nós precisamos do quê? Ficar com Deus. Não se preocupe com o que vai acontecer. Foi o primeiro louvor, não foi? Foi o primeiro louvor? O vinho que vier. É isso aí. Vem o que vier. Não estou preocupado com o que vai vir. Eu estou preocupado em estar aos pés de Jesus, que nem Maria. Porque se eu estiver aos pés, na presença do Senhor, aos pés de Jesus, eu pulo muralha, eu venço a tribulação, eu venço guerra. E se o diabo me matar, eu ainda venço o diabo mesmo na minha morte. Tem que ser guerreiro. Tem que pensar desse jeito. Como Deus pensa. Não é pensar do meu jeito, é pensar do como Deus pensa. Amém? Não tem jeito. Então, Deus é tão bom, irmão, que eu só vou terminar aqui. Vou parar aqui. Deixa eu ver se nós terminamos aqui. É isso mesmo. E aí, Deus, Ele fala assim, Deus é tão bom. Se você ver como Deus vai trabalhando na medida que o tempo vai passando, Deus montou uma estrutura. A Bíblia diz que Ele é o arquiteto do mundo. Um arquiteto sabe toda a estrutura de um prédio, sabe tudo que tem que fazer num prédio, sabe como vai terminar aquele prédio, com a última obrazinha lá. Você está entendendo? E Deus é arquiteto do mundo. Ele sabe tudo da sua vida, sabe da minha vida. Tudo, 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 tudo. Amém? E aí, Deus, Ele começou o trabalhar dele, só para encerrar. Começou o trabalhar dele no sentido assim, Ele chama Adão e aí começa aquela divisão entre o bem e o mal, que é Caim e Abel. E aí, Deus começa a colocar a sua lei, para poder começar a treinar Israel. Está treinando Israel através do aio, através da lei de Moisés. Está treinando o homem para isso. E aí, então, Deus olhou e Deus já sabia, porque o arquiteto já sabe como funciona tudo dentro de um prédio. Deu você entender? Ele fala, daqui 10 anos eu vou ter que trocar isso aqui e aquilo ali, porque vai estourar. Então, isso aí vai durar só o máximo 10 anos. Então, Ele sabe tudo. E Deus sabe tudo. Ele conhece, Ele é Rolfa, Ômega. É o começo e o fim de todas as coisas. Então, Ele olhou para o ser humano, será que Ele falhou colocar o diabo lá no Jardim do Éden? Será que, por que Ele não colocou o Espírito Santo antes em todo mundo? Por quê? A gente é cheio de perguntas para Deus. Irmão, Deus foi trabalhando na vida do homem. Deus é tão bom, que Ele fez a lei. E quando Moisés estabeleceu a lei, ele foi estabelecendo, ele viu que a lei não aperfeiçoou ninguém. A Bíblia fala isso. A lei não conseguiu aperfeiçoar ninguém. E Deus é tão bom, falou, já sei o que eu vou fazer. Eu sou o arquiteto do mundo. Então, eu sei o que eu vou fazer. Sabe o que eu vou fazer? O que está em Ezequiel. Eu vou colocar o meu Espírito Santo na vida deles. Vai fazer morada na vida deles. E eles vão aprender a me servir. Eles vão me servir. Eles vão me obedecer. Meu irmão, você tem o maior ajudador para continuar aos pés de Jesus, o Espírito Santo. E Deus olhou ainda para nós e falou assim. Ih, está pecando. Está pecando. Ainda continua pecando. Tem o Espírito Santo e ainda continua pecando. Não, mas eu vou dar ainda mais. Eu vou abrir mais uma chance para esse povo. Porque eu amo esse povo. Jesus, vai. Abre a porta da graça. Porque se eles ficarem debaixo da lei. Já está tudo morto. Vai tudo para o inferno. Você está entendendo? Então, eu odeio o Espírito Santo para eles terem condições de andar na minha presença. De fazer a minha vontade. De não pecar. Mas eles vão pecar. Então, abre a porta da graça, Jesus. Você quer mais o que, irmão? Fala a verdade. O que você quer mais? Você quer mais? Quer? Porque você quer a vida eterna. Então, teme a Deus. Anda nos seus caminhos. Obedece. Amém? É o único jeito. Não tem conversa. Não perca a oportunidade de fazer o bem. Não perca a oportunidade de exortar. Não perca a oportunidade de ensinar. Não perca, sabe? A oportunidade de amar, de ajudar. Amém? Então, é isso. Nós não temos que temer nada. Que medo. Medo do quê? Medo quando eu estava na mão do capeta. Agora eu não estou na mão do capeta. Estou na mão do Deus Altíssimo. E você também. Então, eu não tenho que temer. Se eu morrer hoje, morri. E daí? Não dá dez dias. Você nem lembra mais de mim. É verdade? Nem lembra mais. Então, fica firme. Não olha aquilo que está diante dos teus olhos. Olha para Jesus. Olha para a palavra. Se firma na palavra. Dedica mais a palavra. Dá prioridade para a palavra. A prioridade na sua vida não é nem o seu filho. Não é. A primeira prioridade nem o seu filho não é. Porque Jesus é aquele que amar o seu pai, sua mãe, seus filhos mais do que a mim. Não é digno de mim. Então, por que Deus fala isso? Oh, mas Deus está sendo egoísta. Não. É porque Ele sabe que se você der prioridade para Ele, seus filhos serão bênção. Entende? Então, Ele já estreita você para não tomar nenhuma posição errada. Estreita você para você, não, tem que servir primeiro a Deus. Porque outras coisas serão acrescentadas. Então, só pode ser acrescentado se você buscar Ele. Então, Ele tem que dar prioridade para Ele. Ele está em primeiro lugar. Ele é tudo para você. Ele é o que você precisa. É dEle que você precisa se prostrar. É dEle que você tem que se prostrar. Obedece. Aprenda a obedecer. É o maior treinamento que tem para o crente aprender a obedecer. Obedeça, porque você vai prosperar. Não tem como não prosperar, irmão. Os nossos olhos são testemunhas das profecias que já foram cumpridas. Amém?